Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos Sobre Tudo Um Pouco. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas cores, gente, dos batons que eu estou mais curtindo da Contém 1 Grama. Como vocês sabem, eu mostrei no último vídeo pra vocês que agora eu sou uma representante, revendedora da Contém 1 Grama. Gente, estou muito feliz, as cores dos batons são perfeitas e assim, a gente trabalha com outros produtos, base, pó, blush, colônias, várias coisas. Mas hoje eu vim trazer pra vocês as cores dos batons que eu estou mais curtindo e que assim, que eu experimentei até o momento. Então, se quiser conferir quais são essas cores bafônicas, é só continuar assistindo o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, gente, essas foram as cores. E eu gostaria de lembrar as pessoas que moram aqui em Nova Serrana, se vocês tiverem interesse em estar comprando qualquer produto da Contém 1 Grama, entrem lá no meu Facebook e deixem uma mensagem pra mim no inbox, se for no Instagram, no direct, ok? E se você está chegando aqui pela primeira vez, não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Inscreva-se no meu canal, que eu, assim, eu sempre trago coisas diferentes aqui pro canal. Então é isso, gente. Chega de papo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!